Duas jovens ficaram feridas em um atropelamento na avenida Afonso Pena, no centro da capital. O resgate foi flagrado pelo repórter André Rocha. A gente vê agora. Vamos lá! A gente estava em frente ao Palácio das Artes fazendo uma matéria. Quando flagramos esse acidente, o trânsito já fica caótico aqui no local. Um homem está ligando para o SAMU e nós estamos a poucos metros do pronto-socorro do Hospital João XXIII. O que deve facilitar a remoção da vítima, mas a gente vê que o trânsito já fica complicado. As duas sentem bastante dor, são amparadas ali e o trânsito continua fluindo aqui. Eles tentam manter a mulher acordada o tempo inteiro. A tentativa é de que ela fique lúcida por causa da situação do acidente. Vamos conversar com o motoqueiro. O SAMU está chegando aqui para fazer os atendimentos. Amigo, as duas estavam atravessando fora da faixa? Como é que foi isso? Eu tinha um ônibus na frente. Aí na hora que eu saí da traseira do ônibus, elas apareceram do nada. Aí eu não deu nem tempo nem desviar, não. As duas estavam atravessando aqui. A gente está a poucos metros de uma faixa de pedestres. Não tinha como você fazer nada aqui. Não, foi a conta de eu desviar do ônibus. Elas estavam do lado do ônibus. Aí eu bati nelas. Você bateu nelas e elas caíram no chão? Isso, isso. Estão aqui os atendimentos sendo feitos pelos técnicos do SAMU. A situação já está controlada aqui na Afonso Pena. Os técnicos de enfermagem do SAMU já estão no local, levando as duas que foram atropeladas para o hospital, provavelmente para o João XXIII. O trânsito que está um pouco complicado no sentido do centro de Belo Horizonte, porque uma das faixas está interditada exatamente para o atendimento das duas. A guarda municipal, por sua vez, controla o trânsito. Aí elas vão sendo colocadas na maca e levadas para o hospital.